Cara, como descrever esse desenho animado? Ou simplesmente prever tudo? Bom, tá viralizando diversos vídeos da galera com óculos de realidade virtual Andando normalmente pelas ruas E reagindo de forma... Bom, esquisita, né? Mas vai saber lá o que se passa nesses óculos virtuais O que será que eles estão vendo? Bom, temos mais ou menos a ideia do que se passa Às vezes eles estão em um jogo E às vezes estão fazendo coisas... Bom, já dá pra ver aí Enfim, se falar que o Simpsons previu isso tudo Vocês diriam que era mentira Mas não, cara O Simpsons simplesmente prever tudo Bom, no segundo episódio da temporada 28 O Simpsons simplesmente prever o futuro Mais uma vez, cara Isso foi por volta de 2016 Quando o Simpsons já imaginava que isso iria acontecer E de fato aconteceu Tá todo mundo aí, principalmente nesses países mais desenvolvidos Como os Estados Unidos Já estão usando esses óculos Bom, pra você usar um óculos desse no seu dia a dia Você terá que desembolsar em torno de 17 mil reais Mais ou menos 3 mil dólares E aí, usaria isso? Mesmo se estivesse dinheiro? Ou não usaria? Pois acha isso vergonha ali? Comenta aí tua opinião, cara Enfim, o que é que o Simpsons não prevê? Basicamente prever tudo Eu só espero que algumas previsões de fato não se realizem Pois seria o fim da humanidade Mas é isso, cara Qualquer novidade eu trago aqui pra você Deixa teu like pra fortalecer o trabalho E até a próxima Tamo junto Valeu Fui